Mais um passo, só mais um passo Viva a vida, sua estrela Sempre sua estrela Tá logo ali o corpo caindo no abismo, não tem asas Nem o conforto do confronto das ideias e suas razões Caindo, 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 despentando em alta velocidade Pode-se perceber os ventos unindo Por entre os braços que numa ilusão tenta se agarrar ao vazio Em dado momento vai bater no fundo Com certeza vai bater na verdade que se aproxima E nesse momento, tudo é sentido pelos cabelos que arrepiados E sem escolhas, são presos ao corpo e suas questões Ora, ora agora Testa sua fé, que tipo de crença tu é No assustador desse estado, o diabo toma forma de Deus E o desvelado instante, um que era o outro E sempre foi gargalha entre as dimensões O impacto, apenas o impacto, nada mais E tudo é silêncio O corpo se levanta, um sorriso meio atravessado Os olhos inchados E é nesse exato momento que o sujeito pensa Porra meu, nunca mais bebo desse chá Quem foge da vida, mano? Quem foge da vida? Então o sujeito sai olhando todo E percebe que morreu Que reviveu E é de sua escolha apenas A responsabilidade Entre os caminhos Meses depois se pergunta Vai ter roda, hein? Claro Porque a vida segue e a morte também Tá pra todos Mas nem todos estão pra ela Sempre assim Sempre assim Obrigado.